Como é que vocês vão fazer para ter leite suficiente? Eu tive. Então, vocês podem ter também, ok? Muito bem. Mas antes, eu queria contar uma história aqui para vocês, tá? De um atendimento que eu fiz. Minha mãe me mandou mensagem dizendo que estava dando... Queria um atendimento porque ela queria retomar a amamentação exclusiva. Estava dando fórmula para o seu bebezinho de quase um mês. 23 dias, exatamente. E que ela tinha conseguido amamentar exclusivamente na primeira semana de vida. E depois ela teve que começar a dar a fórmula porque o seu bebezinho passava o dia inteiro pendurado no seio mamando. Ficava duas, três horas e ainda saía com fome, com sinais de fome. E aí ela falou com o pediatra e o pediatra disse... Vocês acham que o bebezinho está com fome, né? Em épocas de corona, não pôde ir para o consultório. E aí iniciou a complementação. Estava há duas semanas e meia complementando. E ela gostaria de saber por que ela não conseguia amamentar exclusivamente. Pois bem. Cheguei lá, bem bonitinha. Estacionei o carro na frente do prédio. Estou organizando, passando alquinho na mão, pegando meu material de trabalho, tipo assim, né? Naquela função de passar álcool em tudo. Eu passo antes de entrar no carro em tudo, antes de sair também, antes de entrar, enfim. E aí eu olhei para a portaria, tinha um homem ali parado me olhando assim. E eu até me assustei porque eu estava pegando o meu material de trabalho. E quando eu olhei, estava na portaria me olhando assim para dentro do carro. Meu Deus, até me assustei. Achei que era um assalto, sabe? Aí, o que aconteceu? Eu desci do carro e ele bem assim. Oi, Rosane, eu sou o marido da fulana. E a gente está super ansiosa, super ansiosa, esperando sim, sabe? Ele desceu lá para me esperar. Subi com ele e ele já foi me contando a história. Quando eu entrei lá, o bebezinho estava dormindo no colo da avó, bem quietinho, com a chupeta na boca. Massugando a chupeta avidamente. E ela sentada me esperando. Daí eu sentei e comecei a conversar com ela, porque eu gosto primeiro de conversar com a mãe, se o bebê deixa, né? De fazer um levantamento aí de toda a história, enfim, das queixas. Fazer uma anamnese bem completa antes de começar efetivamente a avaliar a mamada, enfim. E aí ela me contou que, na primeira semana de vida, o bebezinho mamava bem, dormia, né? O que ela julgava mamar bem. Mamava por um tempo específico ali, né? Mamadas de até meia hora. Daí depois o bebezinho largava, mostrando satisfação. Dormia bem, em torno de duas horas. Fazia xixi, cocô normalmente. Foi na primeira consulta com o pediatra, pesaram. Ele tinha ganho uma média de 40 gramas por dia, o que é uma média excelente. Porque o bebezinho que mama no peito ganha, em média, de 20 a 30 gramas por dia. A partir do terceiro dia de vida ali, que é onde ele, nos primeiros três dias, ele tem uma perda de peso de nascimento de em torno de 10%. O que aconteceu daí na sequência? Esse bebezinho possivelmente acordou para o mundo e começou a fazer mamadas mais longas, com intervalos mais curtos. E ela começou a ficar nervosa em relação a essa situação. Achando que aquilo ali não estava normal, que talvez ela não estava produzindo leite suficiente para o seu bebezinho. E ela começou a ficar nervosa com aquela situação, por acreditar que estava faltando leite, que tinha mudado aquele comportamento daquele bebê da primeira semana de vida. E aí ela começou a ficar muito ansiosa, muito nervosa, ela não conseguia mais dormir. E aí ela entrou num ciclo tão grande de estresse, tá? Que o que aconteceu? Esse fluxo de leite começou a diminuir por conta de todo esse estresse. Eu quero falar aqui hoje para você sobre a fisiologia da lactação, como que se dá a produção em fluxo de leite. E o que aconteceu? Esse bebezinho, essa mãe estressada, por não conhecer também essa dinâmica de amamentação em livre demanda. Começou a ficar estressada, porque o seu bebezinho mudou o padrão. Começou a não dormir bem, a ficar cansada. O fluxo diminuiu e, obviamente, o bebezinho sente e fica mais tempo no peito, porque o fluxo está diminuído. E aí, de fato, esse bebezinho, por dois dias, ficou pendurado 24 horas, pelo que ela me relatou. E aí foi onde ela começou a dar fórmula e percebeu que ela dava o peito, logo depois ela dava a mamadeira com fórmula, e aí o bebezinho voltou a dormir por duas horas, ininterruptas até três. Obviamente que, nestas duas semanas e meia, ela tentou fazer de tudo, tomar, se entupir de líquido, né? E aí, o que aconteceu? Ela não estava agindo na causa, obviamente. Ela tentou retomar sozinha o aleitamento exclusivo, não conseguiu, porque daí o bebezinho passou novamente 24 horas, segundo ela, pendurado no seio, ela não aguentou, né? E ela voltou a dar fórmula. Então, ela queria ajuda para retomar o aleitamento exclusivo. E aí, o que aconteceu? Junto com a mamadeira, entrou a chupeta também, entrou uma série de fatores que acabam impactando na produção de leite, ok? Tudo por conta de um início possível, que ela não conseguiu identificar a necessidade do seu bebê, ficou insegura, ela não sabia como é que era a dinâmica também da fisiologia da lactação, que o leite não joga o tempo inteiro, que o fluxo é intermitente, que eu quero falar aqui para vocês também depois, para vocês entenderem. E aí, o que aconteceu? Eu fiz avaliação, esse bebezinho não tinha nenhuma questão oral, mamava super bem, a gente fez ajustes de posicionamento, de pega, de sucção, troca de seio, compressão das mamas, e, de fato, a produção dela estava diminuída, por quê? Porque duas semanas e meia, ela manteve estresse super alto, baixo fluxo, com isso o bebê não fazia mamadas eficientes, não fazia remoção adequada do leite, as glândulas foram diminuindo a sua produção, e para diminuir produção é rapidinho, meninas, não é assim, ó, Ah, não, eu estou estressada hoje, amanhã, depois de uma semana, e está tudo certo aqui com o meu corpo. Não, é rapidinho para diminuir, tá? Então, o que aconteceu? Ela precisa agir na causa, a gente fez um plano de ação, para controle do estresse, esclareci várias questões, que ela não tinha nem noção, ela ficou muito mais tranquila, ela vai seguir complementando, a gente tem um plano de ação, não vamos reduzir de uma hora para outra, porque tem que esperar aumentar essa mama, responder aos novos estímulos, então a gente está fazendo uma relactação, e aí tem todo um processo que não é tirar a fórmula do dia para o outro, tá? A retirada da fórmula, quando há, de fato, a baixa produção de leite, a gente precisa agir na causa, esperar o corpo, a glândula, responder aos novos estímulos, a remoção da causa, e aí depois reduzir gradualmente o complemento, não é tirar de uma hora para outra, ok?